Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zorokan Battle Dessa vez pessoal, vamos fazer aqui o Dokkan Event do Vegito e também o seu Dokkan Awakened Então, começando aqui por ele, tá? Enfim, fiquei na dúvida aí por qual começar Mas depois aí do grande investimento que eu consegui fazer nele, então não tem como não começar por esse maluco Então só algumas informações rápidas aqui sobre esse evento É o mesmo já existente há muito tempo, né? Que veio sendo atualizado depois do Vegito Blutech e agora com esse Vegito LR Então tem alguns cards, né? Que tem vantagem, que é exatamente a galera aí dos Amassu, né? Goku Black, enfim, todas essas variações, né? Goku Black, Zamasu, Rosé e por aí vai Então todos eles tem vantagem, mas não vai ser o caso aqui do time que eu vou utilizar Bom, aqui as diferentes etapas e as medalhas, né? Obviamente, a primeira etapa aqui do Dokkan Awakened dele pra TUR E mais algumas pro Dokkan Awakened dele pra LR Então você precisa da combinação de duas medalhas, né? Vegito desse evento novo, né? Estágio novo e do estágio antigo, tá bom? E também do Tranks, tá? Esse Tranks eu consegui Primeiro eu vou formar o super ataque dele, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre esse card Porém o Dokkan Awakened vai ficar aí pra depois E bom, o restante que já existia, né? Que já era proveniente das medalhas desse evento Então vamos começar aqui Fazer a rodada que falta aqui pra pegar as medalhas E pra essa brincadeira eu vou utilizar com vocês o time Fusion, tá? Vou fazer essa jogada, aqui vou utilizar o time Fusion E no evento do Godita vou utilizar o time Potara E aí já vai ter esse Vegito aí no jeito Então, é... deixa eu selecionar aqui Eu vou até pegar o do novo, né? Já pra gente ver um pouco dele Olha só, então... é... cadê aqui, ó? O timezinho Fusion Essa variação tá sem o card, né? Do Godita STR Porque ainda não fiz o Dokkan Awakened nele Vai ser uma desvantagem, né? Quando for o próprio evento dele O Vegito já vai estar com o Dokkan Awakened Mas enfim, então vai ser esse time aqui A alteração que eu vou fazer posteriormente Vai ser tirar esse Gotenks base e colocar o LR Aí vai ficar sem suporte, mas enfim O time Fusion nunca foi focado nesse sentido, né? De suporte Mas então, é... é isso aqui E vamos iniciar aqui o evento dele Comentar um pouquinho E ao final fazer o seu Dokkan Awakened E falar ainda mais sobre esse card do Vegito Que foi aí impressionante, né, pessoal? A jornada pra conquista desse card Quem acompanhou aí, né? Não só na live, no momento que ocorreu Mas também no vídeo, no resumão que eu fiz De todos esses summons Então se você não conferiu, tem um cardzinho aqui em cima E vai estar linkado aí ao final E foi bem legal, velho Foi bem bacana mesmo Enfim, então... Começando aqui Vamos ver como é que vieram as rotações É... é... esses Godita poderiam estar um pouco separados Mas eu vou... Vou manter assim mesmo Tá... e um outro ponto é que esse LR antigo, né? Do terceiro aniversário Infelizmente eu não consegui melhorar ele, né? Só que... é... é mais ou menos o processo natural, né? De... pelo menos comigo Nas Dual Dokkan Fest É... é meio complicado de você investir, né? De maneira... é... similar nos dois banners Então... nesse agora ficou muito evidente, né? Que o foco maior que eu dei foi no banner do Vegito Então... é... com isso foram os primeiros summons lá do Godita Alguns tickets que sobraram E outras duas rotações que eu tentei, né? E mesmo assim não veio nada Então... é... foi mais ou menos o que eu já tinha imaginado, né? Sobre... é... sobre esse... esse banner dele Que era tipo... pegar o... o... o Godita o mais rápido possível E partir... aí pro... pro outro Né? Tendo em vista os cards que estavam ali no... no banner Né? Muitos deles eu tendo já... é... 100% Com bastante investimento, então... Felizmente foi o que acabou acontecendo, né? Eu consegui o Godita logo de começo Também uma cópia, o que é fantástico E aí pude partir pro... pro outro banner Né? Onde tinham peças que eram mais interessantes pra mim, então Foi esse o roteiro... aí desses banners Do... do quinto aniversário Eu acabei não focando muito no banner do Godita E com isso... não peguei cópias pros outros cards, né? Por exemplo, o Cell Não veio nenhuma cópia pra ele Também não era o foco, tá? Não é um card... queridinho Aí da minha parte E... e aí o outro LR também acabou não vindo Nenhuma outra cópia Fato que ocorreu com o... o banner... né? Do... do... do Vedito Muito bem Então, é... na próxima a gente vai ter a transformação aí pra... pra Blue E essa aqui é uma variação muito potente, né pessoal? Traz um peso aí muito grande Pra essa... essa categoria agora Fusion Não só Fusion, mas os outros também que ele participa Né? Como por exemplo... o Movie Heroes Que é um... um pouco similar, né? Tem várias... várias fusões É... os outros Godita, né? É... esse... esse próprio LR Também integram, então... Cria até uma similaridade Então são algumas situações Em que... né? Essa... essa chegada Desse... desse card do... do Godita Vai... é... impactar, né? Vai trazer uma... uma mudança Muito grande Então... é... legal, velho Não só esse, né? Também Assim... dois absurdos, né? Que é o Realm E o Kamerameha Então... são... são dois times já... é... assim... colossais E com a inclusão não só dele, mas também do Vedito, né? Das duas fusões Torna... é... muito melhor, né? Muito maior a sua qualidade E temos aqui a transformação Tá no caso do Kenevention Não dá pra gente... é... elaborar muito, né? Não dá pra expandir muito Aqui a... a ideia Mas... temos ele aqui Ó... com direito ao suportezinho ali do... do Gotenks Esse Gotenks, lembrando, ele é do torneio, tá, pessoal? Consegui até me qualificar muito bem E aí com isso... é... liberar três cópias, né? Consegui três cópias aí Liberar três caminhos Com esse maluco É... Ah, vou atacar aqui com ele, né? Já tá morrendo o... o... o Vedito Então vou atacar aqui com ele Ainda bem que eu... percebi isso a tempo Vamos lá, então Ataque efetivo agora Dois milhões e oitocentos É... esse Gotenks que ele é... é meio suporte, né? Porque ele é... ele é suporte Fusion... e UF Então é 20% de ataque E 10% de defesa Pra cada uma das categorias Se for o caso Do caso de participar das duas, né? Como é o próprio caso dele E dos outros Gotenks Que estão aqui nesse time Aí recebem Em dobro, né? 40% de ataque E 20% de defesa Mas no geral É somente 20%, né? De... de ataque E 10% de defesa Mas dá uma ajudinha Com certeza É... Aqui, pessoal Eu vou dar uma... Vou dar uma segurada aqui nessa rotação Só pra gente poder ver um pouco Da próxima, né? Que vai ter os dois Godita Blue Os Gotenks aqui não... Não deu pra fazer muita coisa, né? Não deu pra impedir o super ataque Até porque, né? Linkam super bem Enfim, tem ótimos links Mas ele tem bastante vida Então tá tranquilo Dá pra gente aloprar legal ele Aí na próxima rotação Aqui o Gotenks fiz Consegui várias cópias dele, né? Só que não adiantou nada Tinha ele 100% E é um card muito bom, velho Esse Ex-Miss Awaken Foi, assim... Dos cards não exclusivos, né? Dos que não são principais Eu acho que foi um dos... Dos grandes, velho Foi uma grande melhoria Olha lá Agora o outro Godita Blue E aí fechamos essa duplinha Que é fantástica, né, pessoal? São exatamente 5 links aí Que eles compartilham Então ajuda na parte De... De... De Ki, principalmente E também no ataque Então vamos lá Começar aqui com essa... Com essa porrada dele E se não finalizar aqui Temos até a possibilidade Da fusão acontecer No próximo turno Olha que raridade isso acontecer Mas essa rotação Tá muito bruta Então não sei, velho Vamos ver Bom, ele deu uma... Uma evasiva ali Não sei se o cara investiu Na evasiva Ou no Harder Potential Provavelmente sim E tá aí, ó Quase 3 bilhões Né? Bateu o máximo aí De Ki Graças a sua passiva, né? Que completa Esse valor Ó, e deu um crítico Então além do ataque adicional Deu aí o... O ataque adicional não O ataque efetivo Deu um crítico E vai ser o caso Desse daqui também É, não vai... Não vai ter repeteco Aqui pro... Pro Vedito não Eita, não teve nem... Eita, não teve nem chance, velho Já ia falar Nossa, desviou dos 4 ataques É meio raro isso, velho Apesar da chance dele ser boa Nem sempre coopera Enfim, tá aí Finalizamos aqui o... O Vedito Mas vocês viram que Ele deu umas porradinhas nervosas Ó a vida como ficou Né, então... Enfim, conseguimos fazer aqui Né, não seria o problema Obviamente, ainda mais com um time desse E... E bom, então... Mais ou menos isso, né? Um pouquinho do time... Do time Fusion E desse LR aí do... Do Godita, mas... Oportunidades não vão faltar, pessoal Pra testar aí Os dois juntos, inclusive, né? Como eu falei nas categorias A nova Né, a antiga Last Resort Final Trump Card É... É... Camerameha Rame of Gods Então... São vários times Em que vai dar pra aproveitar muito bem Esses dois Então... É... Peguei aqui as medalhas Que precisava E agora Vou fazer o Dokkan Awakened Do Vedito Aqui com vocês Muito bem, pessoal Então, antes de começar aqui Só mostrar alguns pontos Investimento já tá feito Tá? Depois a gente vai comentar sobre isso Aqui na sequência Super ataque também farmado Foi um pouco chatinho, né? Tive que pegar ali várias cópias Do... Do Vedito SR Pra formar o super ataque dele É... Através do Dokkan Event, tá? Do Super Vedito Está junto Tem um Vedito lá Que você consegue utilizar Pra aumentar o super ataque dele De qualquer outro Vedito base Aí do jogo Então... É... O procedimento já tá feito E agora sim Vamos mandar o primeiro Dokkan Awakened E como já viram aqui São 35 medalhas Pra essa primeira etapa Do... Dokkan Awakened Ainda me acostumando Ao fato da medalha Já vim selecionada Mas... É... É muito bom, né? Facilita bastante Aí os processos, né? De... Principalmente quando você tá fazendo um farm Que aí você não perde muito tempo E... Pois bem Então... Aqui o primeiro... É... Dokkan Awakened dele Tá? Não... Acho que não tem muito o que falar, né? Sobre... Sobre esse maluco Aqui nessa forma Né? Agora ele ganhou o link Fist Battle Mas enfim Não é o que interessa, né? A gente precisa Agora ir pra próxima etapa Então vou treinar aqui ele Já pra... Mandar pra LR Beleza E agora sim Então 35 medalhas de novo E mais 35 Do estágio Antigo, né? Do estágio 2 Aí do evento dele E com isso Temos o card Agora na forma LR, né? Na raridade LR Então vamos mandar aqui E poder falar mais Sobre... Sobre esse maluco Então está aqui, ó O tão desejado Card do Vedito LR Do quinto aniversário Então... É... Bom, vamos falar sobre alguns pontos Aqui sobre... Sobre esse maluco É... Aqui em cima agora Então... É... Seguinte Vedito Tá? Vedito base LR Leader Skill Final Trump Card Ou Potara 3 de Ki E 150% Nos stats Esse nome de categoria É muito bosta, tá, velho? Vai... Não sei nem se eu vou conseguir Acostumar É... Então relacione Muito com o Last Resort Tá? Pra não se perder Aí nos times Então Final Trump Card Last Resort Que era o nome que a gente conhecia, né? Pela tradução Não oficial E... Enfim É um de menos, né? É... Super Attack Então são dois Vedito Combo Big Bang Attack O primeiro É... Na verdade os dois, né? É... Tem aumento de ataque Só que um O 12 de Ki Causando Colossal Damage E o 12... O 18 de Ki Mega Colossal Damage É... Aqui já vai um... Um ponto importante Desse card É... É... É fundamental Que você Consiga mandar Super Attack E torça pra que aconteça Um adicional É... De Super Attack Nessa fase Porque esse valor Que ele conseguir É... Acumular Desse aumento de ataque Vai Passar Aí pra sua forma Blue Né? Depois da sua transformação Então... É... Melhor cenário Se você conseguir mandar Dois Super Attack No mesmo turno Né? Porque A transformação Como a gente repara aqui Ela acontece no quarto turno Da batalha Ou seja É... Se o card Vier na primeira rotação Né? É... Consequentemente Ele vai voltar Dois turnos depois Na terceira Então São duas oportunidades Que você tem De mandar o Super Attack Com ele Antes da transformação Então se nessas ocasiões É... Você conseguir mandar Mais do que um Super Attack Né? Porventura ele soltar Um adicional Vai ser perfeito Então é muito importante Que esses Super Attack Aconteçam Pra que esse valor Seja passado Aí pra sua transformação Blue E... É... Bom... Super Attack Que depois eu vou completar Com Kais Que é um alívio Tá? Porque tipo A oportunidade de poder Gastar esses Kais É incrível Porque eu nunca achei Que isso seria um problema Né? Ter tantos Kais E ocupar tanto espaço Então Preciso me desfazer De alguns deles Já me desfiz de uns Mas continuam voltando Então eu tenho mais de 100 Né? Acho que até alguns outros Aí pra coletar E... Enfim Parece que não acaba É... Então na passiva Ainda na sua forma Base Recebe 70% De ataque e defesa E... Isso naturalmente Né? E 3 de que E lança um ataque adicional Que tem uma chance média De tornar um super ataque Quando estiver atacando Tá? Então esse é outro ponto dele E tem uma chance alta De desviar do ataque inimigo Incluindo super ataque Ao ser o terceiro atacante No turno Então não é o caso Né? Porque ele vai ficar sempre Na rotação principal A menos que Venham dois dele Na mesma rotação Né? O seu e o do amigo Aí um deles vai ter que ficar Na terceira posição E transforma Quando as condições forem Estabelecidas Vocês já estão vendo aqui O investimento Mas vamos falar tudo Sobre ele E ao final Vou tratar sobre isso daqui Que é outro ponto Aí também Bem importante É esse que o Orbs Até o momento Não equipei nenhum Mas vai ser bem importante É pra ele Assim que eu conseguir Alguns de relevância Né? Antes de passar Pra transformação Os links Sajin Orrace Brainiacs Purr Best Eye by God Orphina Flash Fierce Fighter Fierce Battle E Legendary Power Então mesmo caso Aí do vestido Blue Tech Ele não tem Prepare for Battle Fica dependente Aí do Orrace Na Flash E Fierce Fighter No caso dele Não é tão problemático É... Enfim Então essa é a composição De links desse maluco E vamos Passar agora Pra transformação A gente finaliza Com categorias E também Com a questão De investimento Então algumas coisas Que mudam Além Óbvio Do próprio card Né? Agora estando Aí na Super Saiyan Blue Como o Super Saiyan Blue É... Super Ataque Então o 12 de Ki Ele tem agora Um aumento de ataque e defesa Por um turno Causando Colossus Damage Ao inimigo E no Ultra Aumento de defesa Por um turno Causando Mega Colossus Damage Ao inimigo Então aqui É... Em conjunto Com a passiva A gente vai perceber Que ele vai É... É aí que mostra mesmo Um dos pontos Principais Da sua qualidade Que é o seguinte É... O valor melhora Passa agora pra 77% de ataque E defesa Agora passa a receber Dois de Ki E lança Um super ataque adicional Além de mais Um de Ki Né? Que ele ganha Acumulado até 5 E 7% de ataque e defesa Acumulado até 77% Ao ser... Ao realizar um ataque Com o primeiro Ou o segundo atacante Do turno Então todo esse ponto Aqui a partir Dois de Ki É baseado na posição Dele na batalha Primeiro ou segundo slot Primeira posição Segunda posição Aí na rotação Na parte inferior Da tela É... Enfim Então conforme você Manter For mandando Super ataques For atacando Com ele Nessas posições Isso tudo Vai acumulando Então ele recebe Dois de Ki Vai recebendo Um de Ki A cada A cada ataque realizado É... Isso A cada ataque realizado Assim também como O aumento de ataque e defesa Ou seja Lá pra frente No aumento mais longo Ele vai ter O seu ultra super ataque Quase se garantido E vai ter um valor Aí colossal De ataque e defesa Porque o cálculo Aqui é realizado Separadamente Então acaba gerando Um valor muito mais alto Do que simplesmente 77% Mais 77% E... E bom Esse é um ponto E aí ele tem Um outro Ele lança Um super ataque adicional E tem uma chance alta De evasiva Ao ser o terceiro Atacante do turno Então aí Tudo que foi comentado Ele deixa de ter Só que Ao ficar na terceira posição Ele também Tem um super ataque adicional E a chance De evasiva Mas aí não vai acumulando Esses valores Além do fato De sair da rotação Ficar aí fora Da rotação principal Então É... O que eu falei Da aliança Com o super ataque Da habilidade Do super ataque dele É justamente isso Porque ele tem Um super ataque adicional Garantido Independente de onde ele ficar Ele vai ter um super ataque adicional Garantido Então toda a rotação Pelo menos dois super ataques Ele vai mandar E aí Normalmente você vai mirar O outro super ataque Então ele vai ter Um aumento de defesa E aí Vai realizar o super ataque adicional Que vai gerar Um aumento de ataque E defesa Então Isso vai acumulando E se aproveitar Ele soltar um terceiro Super ataque Isso também Contribui Ainda mais Então É... Essa combinação Né Desses fatores Que torna Esse card Tão absurdo E... E tem a active skill Né Pra fechar Ainda acima de tudo Tem a active skill Que... Ela pode ser ativada Ao enfrentar somente Um inimigo E quando o próprio Né O próprio adversário Esteja com 50% Ou menos de vida Tá E aí É isso A partir do turno seguinte Da transformação Então transformar agora A próxima vez que ele aparecer E se o adversário Estiver com a vida Um pouco baixa Ele vai poder mandar Active skill Que gera um Um grande momento De ataque É... Temporariamente E causa ultimate damage Ao inimigo Então é um dano Aí assombroso Além da própria animação Né Que é um espetáculo Do final Kamerameha E... E bom Então esses são os pontos Do card Os links Né Os dois primeiros Seijin Wario Race E Brainiac Sai E entra Super Seijin E Kamerameha Então ele não tem Warrior Gods Como o Vestitubulo Tec Por exemplo Mas o Vestitubulo Físico Também não tem Então isso torna Eles bons parceiros Né Porque eles compartilham Exatamente Seis links Tá Os seis primeiros aqui Com exceção do Legendary Power São os que É... Eles compartilham Então é uma dupla Muito boa E com poder avassalador E de categorias Que por sinal É um ponto Que a galera Pergunta muito E... Assim ó Até Entendo Pelo fato De estar começando No jogo E tudo mais Porém Tudo que você Precisa saber Do card Os principais pontos Está descrito No próprio card Então Ah Qual time Você me recomenda Utilizar o Vegito LR Esses que estão Discriminados Aqui na tela Tá A própria categoria Dele Final Trump Card E Potara Game of Gods Time Travelers Futile Saga Kamerameha E Transformation Boost Então são esses times Em que você vai utilizar O card do Vegito Além também É claro Do Supertech Se for o caso No Battlefield Algo do tipo Então Esse ponto Já está Exatamente respondido Aqui no jogo E para fechar O investimento Gerou um grande debate Eu tive uma análise Depois eu fui procurar mais Vi outras opiniões E me decidi Pelo investimento No crítico Quem me perguntou Até defendi A parte Do adicional Mas são duas visões E nenhuma delas Está errada Então são dois pontos Se você quiser priorizar A questão de dano Você vai focar Aí no crítico Assim como eu fiz Porque como a gente viu Ele tem O seu ataque Tem um super ataque adicional Pode gerar um outro Pelo Raider Potential Então O foco É o crítico Porque aí você vai ter Um aproveitamento maior Desses ataques diferentes Que ele vai lançar Além também da própria Active Skill Que vai ter uma chance maior De ser com ataque crítico O que óbvio Gera mais dano E aí A outra visão O outro lado É você Priorizar o adicional E aí com isso Poder acelerar O processo Da construção Da sua passiva Poder gerar Mais ataques adicionais No caso Permitir que ele solte Três super ataques No mesmo turno Com mais facilidade Então São escolhas São estilos de jogo São visões Diferentes Como eu falei Nenhuma está certa Nenhuma está errada Vai de acordo Com a sua preferência Da forma que você Quer utilizar ele Das situações Em que você vai utilizar ele Então Como eu sempre disse E repito O Raider Potential Nada mais é Do que uma escolha pessoal Tem algumas Algumas regrinhas Nessa seguida De acordo com As habilidades De alguns cards Específicos Mas no geral Você investe Daquilo Que você achar melhor Mais interessante Tem gente que coloca Três de evasiva Nos cards Tudo bem Eu não gosto Mas tem gente que faz Então É escolha pessoal Tá certo Eu optei aqui Pelo crítico Depois de Analisar E consultar De diversas maneiras Diversas perspectivas Então foi essa Escolha que eu fiz Você pode ter feito O investimento adicional Pode ter colocado O máximo De crítico No caso Ainda puxou um pouco Para o adicional Justamente por conta Desses adicionais Que eu citei Só uma outra coisa Para colaborar Investimento de adicional Pelo fato De ele ter um Super ataque adicional Garantido Isso faz com que A chance de um Outro adicional Seja maior Isso foi descoberto Depois no jogo Cards que tem Ataques adicionais Ou super ataques Adicionais Tem uma chance maior De que um Terceiro Ataque Seja lançado O principal disso Era o Vegeta Evolution E o Vegeta Blue Tech Que são cards Que lançam vários ataques Então por isso Que é tão comum Você ver eles lançarem O ataque Do High The Potential Porque esses ataques Da passiva Vão colaborando E vão somando Para a chance De um super ataque De um ataque O super ataque É outra probabilidade Mas de um outro ataque Baseado No High The Potential No seu investimento Então Esse é uma visão Também Por conta desse maluco Enfim Escolha Faça a sua Eu fiz a minha E aí independente De qualquer coisa Tá tranquilo Se tiver bom pra você Tá certo E teremos também Várias oportunidades De testar ele Nos diferentes times Em que ele se encaixar Principalmente Na categoria nova Que eu vou ver aí De repente fazer um Boss Rush Algo assim Já pra poder demonstrar Aí muito bem Esse time Beleza? Então Desse vídeo é isso Bastante papo Aqui sobre esse LR E na sequência A gente vai falar Sobre o Godita E já colocar esse cara Em prática Aí no time potara Colocar ele Aí em ação Tá bom? Mas Por esse vídeo é só Se restou alguma dúvida Aí sobre o Vegito Pode deixar nos comentários Com certeza Vou tentar ajudar E a galera aí também Que tiver de olho Tá bom? Mas Por esse vídeo é só Vou estando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí